Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos aqui ligados a parte de desenho técnico E esse vídeo vai estar tanto falando sobre a parte de desenho técnico como a parte também estrutural Ligada ao torneamento convencional que é especificamente referente a parte de recartilha Recartilha ou serrilha, dependendo da região onde você estiver O recartilha é muito utilizado aqui na região nordeste Alguns lugares também do sudeste E eu já vi também no sul algumas pessoas utilizando serrilha Então acaba variando Tecnicamente, pelos livros, manuais, a maioria eu vejo falando referente a serrilha Mas eu também já vi, pelo menos em apostilas, trazendo o termo recartilha Então acaba variando Mas todos eles vão ter a mesma base Que é justamente o elemento utilizado no torneamento O qual toma como base você ter um atrito na hora de poder girar algum elemento É o grande objetivo da recartilha Eu vou estar chamando aqui como recartilha Mas aí entenda que a recartilha é o serrilha Então a recartilha acaba tendo essa base Justamente para poder dar esse atrito Na hora de poder girar o elemento E existem vários tipos de recartilhos Então a gente vai fazer alguns vídeos aqui falando sobre essas referências e como funciona E o processo de recartilhamento Ele é executado no torneamento convencional No torneamento CNC existem alguns procedimentos que conseguem também fazer Mas foge um pouco desse padrão comum do torneamento convencional Em outro momento a gente fala sobre esses processos Bom, aqui no caso a gente trouxe um exemplo que é o mais comum Que é a recartilha RGE A recartilha RGE está aqui indicada Essa recartilha RGE Ela é justamente com a parte de atrito A pirâmide, como é muito chamado Quando o processo de recartilha é executado Ela saliente Ou seja, ela levantada Ela levantada E aí no caso ela vem justamente com essa referência RGE Como é que normalmente vem na norma Exemplo, um caso como esse aqui Que tem um desenho de uma peça Ele tem essa recartilha aqui Estrutural E normalmente vem a indicação Justamente uma seta E vai vir lá a norma Normalmente referente norma DIN Vou colocar aqui a referência Normalmente vem lá DIN 82 RGE Que é a referência aí da recartilha E o passo Que aí é o detalhe importante Os passos mais comuns O 0,5 Tem 0,6 0,8 1 milímetro 1,2 1,6 Esses são os mais comuns Mas existem outras Então vamos supor que a gente colocou aqui O de 1,6 Então a referência na norma Ela viria dessa forma Então aqui está vindo A indicação da norma A indicação da recartilha Que vai ser utilizada Nesse caso é RGE Essa recartilha levantada E aqui o passo O que seria esse passo? Esse passo é justamente A distância da Crista aí da pirâmide Então seria justamente Esse passo aqui Então Para esse caso aí Teria uma distância De 1,6 milímetros Do passo E aí tem um detalhe importante Que é o seguinte O processo de recartilhamento Ele não é um processo De usinagem Pelo menos A base dele Não faz referência A usinagem É um processo De esmagamento A frio Onde você tem Os roletes Temperados Do recartilhador Ou serrilhador E ele é pressionado No eixo Lá em rotação E ele vai esmagando Fazendo com que Tem um escoamento Lateral do material Formando as pirâmides Então o que acontece? Ele tem uma tendência A levantar O material Vamos assim chamar O material Ele vai estar Com um diâmetro Qualquer Quando ele passar Pelo processo De recartilhamento Esse diâmetro Ele vai aumentar E esse aumento Ele está ligado Justamente Ao elemento Geométrico Ali do recartilhador De como é Que está o padrão Como eu disse Existem vários padrões Eu estou aqui Mostrando dois Falei sobre o RGE Vou falar agora Sobre o RGV O RGV Ele nada mais é Do que o espelho Do RGE O RGV Ele faz a marcação Das pirâmides Para dentro Da peça Ou seja Ele faz um Um processo Mais suave No que diz respeito Ali Ao Elemento recartilhado Então ele Acaba invertendo Isso Faz essa Referência De destaque Ou seja Ele acaba sendo Mais suave O RGV São as pirâmides Prolongadas E o RGV Ele tem Essas pirâmides Mais baixas E aí está A fórmula Descrita ao lado Para saber O diâmetro Que você vai deixar A peça Como assim? O que acontece? Por exemplo Esse caso aqui Eu vou aumentar aqui Então vamos supor Que a tolerância Do desenho Traga justamente Uma indicação Aqui de Vamos supor 50 milímetros De diâmetro 50 milímetros De diâmetro Obviamente Vai ser O diâmetro Final Se você Tornear Essa peça Com 50 milímetros E for Executar A recartilha O que vai acontecer? Ela vai aumentar O diâmetro Porque quando você For utilizar O instrumento Não é nem a questão Do instrumento Na verdade Se eu for utilizar Um calibrador Com 50 milímetros Ele não vai passar Ele vai ficar maior Por causa Desse processo De esmagamento Ou seja Essas cristas Aqui das pirâmides Ela vai se formar Ou vai se levantar E vai aumentar Esse diâmetro Então se você Deixar com 50 milímetros Quando fizer o processo De recarteiramento Ele vai ficar maior Então você tem que Deixar menos Do que 50 milímetros E aí Aqui está justamente A fórmula De como é Como é que você faz Para calcular Esse D2 Esse D2 Que é O diâmetro final Como é que faz Para a gente Encontrar O valor Do diâmetro Inicial Para que depois Do processo De recartilhamento Ele venha Atingir o diâmetro Final Então Está aqui As duas Fórmulas Referentes Tanto ao RGE Como ao RGV Então Existem dois Valores Aqui Constantes Aqui para O RGE Veja que é um Valor maior Ali de constante Por causa Dessa questão Da pirâmide Que é ela Mais saliente E do RGV A constante É menor 0,33 Praticamente É a metade Bom Então vamos aqui Para um exemplo Vamos supor Que o passo Vamos tomar como base Aquela informação Mesmo Ou seja O objetivo É Deixar com 50 milímetros O objetivo É deixar com 50 milímetros Deixar com 50 milímetros O objetivo E o passo Da recartilha Vem lá A informação Que é RGE RGE 0,8 Então vamos supor Essa forma Bom Só reforçando aqui Eu acho que eu acabei Invertendo Quando fui falar Aqui sobre o diâmetro Mas vou reforçar Aqui a gente calcula O diâmetro 2 O diâmetro 2 É o diâmetro Que a gente vai deixar Torneado O diâmetro Que a gente vai deixar Torneado Para que depois Durante Depois do processo De recartilhamento Venha atingir O diâmetro final Então O diâmetro 2 Ele é o diâmetro Vamos chamar de plano Sem estar recartilhado O diâmetro 2 Seria esse aqui E o diâmetro 1 É o diâmetro Que ele vai Atingir Então o diâmetro 1 É o diâmetro Que ele vai Atingir Com base O processo Do recartilhamento Feito Então o diâmetro 1 Seria esse diâmetro Maior Pegando aqui O pico Dessas pirâmides Ou cristas Enfim Então o diâmetro 1 É o diâmetro Que vai ficar Torneado inicialmente E o diâmetro 2 É o diâmetro Que vai ficar Após o recartilhamento Tá bom Então aqui Supondo esse exemplo O que é que acontece A gente vai utilizar Essa fórmula aqui Então para descobrir O diâmetro 2 Que é o diâmetro Que nos interessa Nesse momento Que é o diâmetro Que ele vai ficar Torneado A gente vai ter D1 Quem é D1 É o diâmetro final Nesse caso É 50 milímetros Menos 0,67 Multiplicado Pelo passo O passo é de quanto Aí? 0,8 Que é a distância Do pico Das cristas Então A gente multiplica Primeiro 0,67 Por 0,8 Nesse caso Vai dar 0,536 Já vou colocar Aqui o resultado 0,536 E aí É só subtrair 50 menos 0,536 50 menos 0,536 Vai dar 49,464 Então a gente teria 49,464 Então esse diâmetro Aqui Ele seria o diâmetro Inicial Então você iria Tornear A peça Com esse diâmetro E após o torneamento Você teria aí Na sequência O processo De recartilhamento E aí você teria Esse valor aqui A ser Informado Indicado aí Com base Nessa execução É No processo De recartilhamento Então Seria essa A relação O mesmo Vale aqui Para o RGV O que muda É a constante Que é 0,33 Bom É isso A gente vai trazer Outros vídeos Falando sobre Outros tipos De recartilhas Ou serrilha É isso Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Não deixe de se inscrever